Os taxistas aqui da capital já estão se preparando para a Copa do Mundo de 2014. Os profissionais estão estudando inglês para poder se comunicar com os turistas durante o evento. Táxis parados na garagem. Mas nenhum desses motoristas está de folga. Na sala de aula, eles colocam a cabeça para funcionar e aprendem a falar inglês. O curso para associados e empregados de cooperativas de táxis é gratuito e tem duração de três meses. A ideia não é tornar os taxistas expertos no inglês, mas ensiná-los a se virar numa conversa com um passageiro do exterior. É sempre focado na conversação, que é a ferramenta que eles precisam usar no trabalho, no dia a dia deles. E um vocabulário também básico, que eles possam usar, por mais simples que sejam, para perguntar para onde eles vão, perguntar alguma coisa que eles precisem na corrida. O curso de inglês pode dar fim ao famoso Embromation, aquela conversa entre motorista e passageiro, em que os dois tentam se explicar, mas não se entendem de jeito nenhum. Com a nova língua, os taxistas podem dar uma arrancada rumo ao futuro, para fazer bonito na Copa do Mundo. E eles estão empolgados com a novidade. A dificuldade era muito grande, porque o vocabulário era pequeno. Então a gente está procurando ampliar para poder se comunicar melhor com eles, né? Se eu conseguir me comunicar com eles todos, o mínimo possível, já está bom. Éder já está usando os ensinamentos da sala de aula. Com os conhecimentos básicos do inglês, garantiu uma corrida de Porto Alegre até o Vale dos Sinos. E não pretende parar por aí. Peguei dois passageiros, perguntei para eles qual o nome, profissão, né? Eles se sentiram à vontade, né? E logo após, me perguntaram quanto que eu cobraria para levá-los fora do município. Nós fechamos um preço ali, nos levei. Comunicação básica, sim, mas nos entendemos, né? Perfeitamente. É, iniciativa bacana esta.